A vida justifica tanta coisa sem saída É a realidade que eu não posso me afastar A tua presença me encoraja e me anima Todo dia sem Jesus Cristo eu não sei o que seria Um vivo morto sem poder me levantar Não, não me deixe Não, não me deixe sozinho Nem por um minuto Por favor Não, não me deixe A minha alma chora, grita, mora Não me deixe, Senhor Só tu me entendes E não me cessues Embora eu sei que eu te aborreço Mas eu te peço Por favor Meu Deus, esqueça As tantas falhas Te comento Contra a ti Mas se for preciso Me desculpa Me desculpa Fala comigo Acordado Oh Domingo Fala comigo Acordado Oh Domingo Fala comigo Fala comigo Fala comigo Fala comigo Fala com your favorite Não, não me deixe Não, não me deixe Não me deixe, só nenhum Nem por um minuto Por favor, por favor, não me deixe, porque a minha alma chora, grita e clora, não me deixe, Senhor, que estou mentindo, fora não temos de nem coragem, e vai em frente, é a certeza que em anel são os amantes, e não há barreira que Deus não possa nunca passar, mas, Senhor, eu estou pra tu, ó, me responda, na tua paz, bem segura, me agassalha com teu manto de tenura, a me preocupa com o peito sobre o mar, mas ainda tem, a te servir, Jesus, não tem a queixar de chorar, e se seguir, e se poder, e se fará, ou se conseguir, e se ver, e se levar, a gente, 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 a A CIDADE NO BRASIL